O que que é? Tá fazendo. Vai, vai fazer. Vai, Magro. Olha o Magro dançando aqui, ó. Olha o Magro dançando. Só o rabo seco dele assim, ó. Quem for pedando a carne? Quem for pedando a carne tá meio crua? Nossa, Lili. Oi, credo. Desce a temporada. Quem for pedando a carne tá meio crua, patrão. É crua, patrão. Meu Deus. Tá bem queimada essa picanha. Família, hoje é a última noite nossa aqui. Meu Deus. É o que eu quis dizer? Último churrasco. Meu cabelo não vem a hora de ver água. Levanta aí, quer ver. Dá pra barrer o chão. É a minha opinião desse churrasco? Olha aí. Deixa eu explicar primeiro. Eu estou fazendo churrasco pra essa galera toda, mas especialmente por amor da minha vida. Olha. Pra pedir desculpa que ontem eu tirei na bunda dele. Deixa eu tomar. Ih, essa faca. É que ontem eu tirei na bunda dele. Deixa eu ver como é que tá a minha bunda hoje. Olha a outra. Eu vou baixar as calças no meio dela. Eu vou baixar as calças no meio dela. Meu Deus. Meu Deus. Parece que não é nem um tiro, pessoal. Quem mandou me enganar? Quem mandou me enganar? Quem mandou me enganar? Amanhã eu já posso brigar, né? Isso daí já... Ah! Acho que eu não sei que tu tá me tratando bem aqui só porque não tá aqui. Claro, Fih. Hoje é dia de última revolada. Aí quando chega lá e ele começa a me incomodar e me perturbar até porque... Olha, essa carta meio crua, hein? Eu tô morrendo, seu neguinho. Cheguei! Não, tá boa. Pedro voltou. Verdade, é a tua. Eu fui lá comprar coisa com ele e ele pegou a minha coca. No outro dia a gente foi buscar material ali e pegou o meu Gatorade. E agora ele só pegou a minha cerveja. Ah, mas também... Olha o tanto de cartão que tem nessa mesa. Tem uns 150 mil marcados na minha conta, ó. Bota no vídeo aí, cara. Deu? Meu cartão de crédito foi pra... Pai, Marani. Tô querendo falar. Fala aí. Cadê o churrasco? Tá cortando só pra você? Tá aqui, ó. Tô cortando. A gente assando só linguiça. Ó a bandejada de picante, hein? Calma, eu vou botar agora. Passando 4 linguiça? Vou botar 1. Vai. Ih, já era. Mas não dá nem tempo, amor. Meu Deus do céu. Ah, nem bota no prato. Nem bota no prato, já caiu. Bota de urubu. Os urubu. Bota a carne ali. A carne ali na grelha. Como é que bota? Não é só botar. Não é galinha pra botar? Não, mas tem que botar o sal, né? Opa, bota. Tem que fazer o chefe... Então come. Só te vai? Vai os dois já. Uma pancada só. Tá. Meu Deus. Ó o outro. Ó, faz a take, faz assim. Vai. Só te vai. Que que isso? É melhor ele taca assim mesmo? Vai vir aqui dentro? Não. Nossa. Ó, é picanha? Salgado. Tá passando esse lado? Outra lá. Ó, a picanha quebrou. Adeu, hein? Vai ter que... Ó, 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 ó. Tá zoado. Tá zoado. Tá zoado. Ó, ó, ó. Vai dar picanha, vai dar. É o osso pra nós. Isso. O engraçado é que ela virou com a mão, né? A carne. Depois ela pegou um cartinho bonitinho, mostrando a grana. Ó, cara, que tá jogando o... Ô, Pedro, cara, bota um pouco, penece. Ó, pão penteinho. Ó, pão penteinho. Tá mal vadiano na picanha? Embaixo dessa vinda ela deve estar só nas corridas. Tem terra, massa corrida. Quebraste, você vê que já tá acabado. Fala, mano. Presta atenção. Quantas pessoas tem aqui? Quem que é pão integral? Vira a câmera aí, café. Café? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez comigo. Ó o Mago aqui, ó. Ah, tá. Onze. Tá, posso botar um desse grandão? Cara, tem dois pedaços de carne também. Meu Deus do céu. Não vai ficar tudo, hein? Que certeza. Porque, ó, deixa... Volta, volta pra panela. Quer pra conselha? Volta pra panela. Pega os pequenininhos. Cara, você nunca... Ó, você nunca fez... Churrasco na vida? Eu quero picanha, cara. Então, mano. Picanha! A melhor carne é por último. A melhor carne é por último. A melhor carne é por último. Tem que botar a carne na pele. É, ô. Você nunca foi num... Como é que é? Um aviso de carne? Aham. Tá, ô, meu querido. Sabe de onde? Eu quero picanha. Primeiro a linguiçinha, depois a bisteca. Daí a canha. Bisteca só foi no góis, né? Bisteca. Pimentou dois dedos. A linguiçinha tá queimando. Só pra avisar. Tá tostando. E o fogo tá baixo. Cadê a gasolina? Pra tacar um litro de gasolina. Uma sopa de pé de galinha? Uma sopa de pé de galinha? Ó, mano. Mas eu tô questionando você, mas é assim mesmo que faz, sabia? Triste ano. Sabe por quê? Porque... Começa com a picanha. Ó, peraí. Tem sal grosso. Tem com a minha punha. Cala a linguiça. Tem massa corrida. Deixa eu tirar o sal grosso da minha. Nossa, tá tirando massa corrida, Marta. Cara, esse cão é insportável. Meu Deus. Vamos, vamos lá. Vamos conversar sobre os trabalhos. Tá tomando toda a cerveja. Opa! Corregou. Vamos, foca aqui. Foca, foca, vai. Tem banai fazenda aí. Deixa a casa. Na casa tem a laje pra terminar de bater. Caralho, é 11 horas, nós estamos fazendo uma laje. Nós, eu e o Cauê ali ó. É só os olhos. Não, 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 não. É o Cauê ali que tá fazendo a laje. Ô, na verdade é uma coisa. Olha que coisa que você fez hoje pra fora de estelar. Ah, vai pra merda. A caminhoneta foi buscar. Ah, quem foi hoje? Eu tô com uma hernia, irmão. Eu tô com uma hernia, irmão. Eu tô com uma hernia, irmão. É verdade. Eu tô com uma hernia, cara. Tá com fome? Uma coisa bem verdade mesmo, cara. Ele só pegou aqui ó, sementinha e espaiou da grama hoje. É verdade. E rastelou. Ó, tu não fica falando porque ele não pode fazer força. Eu posso mais assim ó. Mas você tem que enfrentar a grama. Não, você não pode. É. Cuidado dele. Pode fazer força. Tá com fome? Vamos falar bem a verdade. Não, tá com fome? Ele já teve pra ver. Tá vendo, né? Tá com fome? Não sei. Não tá, né? Peraí desse cara aqui ó. 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 Meu Deus, tô derrubando cerveja. Chica, honra. Mas ai ó, minha coca é bola e tá ganhando. Peraí desse cara. Hoje todo mundo trabalhou mais do que todas as semanas. cektv Eu tô desde as sete horas trabalhando. Ah, ô, 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 ô. Hoje nós trabalhamos. Ô, Jonathan. Já acordamos cedo. Eu tô torrando as costas desgraçado. Você falou pra mim mesmo outro dia no carro. Alguém tem que fazer a frente e fazer a galera trabalhar cedo. Quem que levanta primeiro agora? Eu. Eu? É o último a levantar. É o último dia. Eu levantei por segundo. Os dois levantam no meio-dia. Esse dia eu mandei mensagem pro João, não tá nada. Mandei mensagem pra Jana, nada. Liguei pros dois, nenhuma, entendeu? E esse era meio-dia. É verdade. Calma aí. Quer continuar falando? Vamos falar a verdade. Você tá tendo língua pra falar? Eu tinha que mandar mensagem pra sua elite. Ô, ô, cuidado que os afacaem, sua louca. Alguém já colocou... Eu vou falar assim, ó. Tira, tira! Tira, tira! Ô, pere, né? Ô, afaca que tu vai cortar carne! Ah, é verdade. Vai cortar carne. A direitaça que eu vou dar. O pere é a hernia deles. O pere é a hernia. Vamos pere a hernia ali? Já economiza quinze mil. Bota um cortinho e bota uma telinha. A tela não é problema. A tela, chama uma tela aí. Passa mais a corrida. É uma tela que eles botam? É uma tela. Pra segurar um... Você vai assistir, Jana? É igual o quarto assim, né? Ah! Ui! Esquece! Esquece! Não gostou! Não gosto muito dessas coisas. Mas tu não vai ver mesmo? Vai estar de braço? Eu não gosto de ver um bagulho fazendo assim, ó. Fica tranquilo. A criança sai comprida. Vai ser cesárea. Nunca vou fazer parte normal. Pior ainda. É, cesárea. Pior. Já joga na grelha. Olha como é que está essa carninha. Não queima essa picanha, né, cara? Não queima. Claro, baixaram o fogo. Quer aprender a fazer uma picanha? Vou ensinar vocês. Faz um fogo bem bom, mas... Estrada. Pega uma garrafa de cerveja enche de água e faz assim, ó. Beleza. E queima a picanha, né? Queima a gordura. Queima a picanha. Aí você corta a picanha queimada. É só o suco de conecta. Vocês aprenderam? Não entendi. Pedro vai fazer a dele ali, ó. A picanha vai ficar assim. Não, não, não. Meu Deus, olha lá. A picanha de jeito queimada você não vai ficar assim, ó. Você vai estar assim, ó. Mordendo picanha, assim, ó. Quem convidou o Pedro? Não entendi, ó. Quem convidou o Pedro? Olha o Wilson aí. A Jana fez um churrasco na obra. É. Durou quantos minutos o churrasco dela? Três caras que vocês comeram, pessoal? Não, por durar durou umas duas horas. Não, mano. Não durou em nada. Vai, Cauê. Uma vez. Nossa. Que tirou. Pera aí. Ai, ai, ai. Que tiro que você vai pegar aquela arma de puto lá. Tá ferrado. Tá ferrado. Não vai, amor. E tu não sabe onde é que tá. Você me deu um tiro de novo, nossa, tu joga o dedo na fossa. Não tem coragem. Não, eu tenho sim. Então me leve lá e me jogue. Mas credo, eu te dei um tiro, não dois. Mas sem tiro, me leve. Tu me deu quatro já. Não. Negativo, mas não aqui não. Opa, assim, eu dei de longe. Não fez nem marca. Você me deu de fuzil, amor. Tá, vai. Fica de boa aí. Relaxa. Respira. Respira. Tá gelado, é? Tá gelado, é? Tá gelado, é? Sou eu de novo. Ah. Sou eu de novo. Então agora termina o seu lado. Mas já terminando? É. Meu, mas olha que tá começando. Eu só comi caralho. Devolve a minha arma aí do ar. Não, viado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, eu não vou brincar. Cuidado o seu ar, menino. Tem mais gente perto. Eu vou de novo. Agora que é assim. Não, amor. Você vai errar. Deixa. Sai, espera. Deixa ele sair dali. Olha lá. Ele tá amontoado lá. Ai, 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 ai! Ai, 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 ai. Aiu, ai, 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 ai. Segura!